Olá, que bom que você hoje está ligado conosco ligado, nós estamos aqui hoje com a palavra de Deus porque este é o programa Abrindo a Bíblia um programa da palavra aonde nós vamos estudar e ouvir também aquilo que Deus tem para o nosso coração a semana passada nós falamos sobre fé e hoje nós vamos neste programa dar uma sequência neste mesmo assunto falando sobre ver para crer muitas pessoas precisam ver para acreditar nós vamos estar em João capítulo 20 na história de Tomé que não creu até que ele com seus olhos visse então o que faltou nele é o que nós tanto precisamos fé, fé sem ver mas aquela fé que nos leva a acreditar a esperar, a ter a certeza a ter a convicção e nós estaremos hoje então nesta passagem de João capítulo 20 depois um pouco sobre também em Marcos capítulo 9 em Hebreus capítulo 11 estaremos dando uma volta pela Bíblia pela palavra, mas falando neste assunto neste tema que é a fé amém? este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas uma igreja abençoada uma igreja missionária que envia missionários e ela tem uma visão de águia uma igreja muito abençoada aí na tua tela você vai ver toda a informação o site da IE Adan esse programa também ele também chega a você é um oferecimento da Faculdade Boas Novas que é também um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus você vai ver aí na tua tela informações sobre a Faculdade Boas Novas e também sobre a IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas esse programa é um oferecimento também de todos aqueles que abençoam a Boas Novas aqueles que são semeadores do reino que colocam diante de Deus a sua oferta voluntária oferta de amor para manter este projeto no ar então hoje esse programa está chegando este aqui que é o brilho da Bíblia porque você está semeando você está abençoando você está tendo esta visão de que o reino de Deus ele cresce quando todos fazem a sua parte amém no final deste programa nós vamos orar com você então já te convido a ligar para nós o telefone está aí na tua tela telefone de contato para você fazer justamente isso ligar para nós nós queremos saber quem você é a tua causa teu pedido tua necessidade e nós vamos então orar no último bloco colocando diante de Deus a tua necessidade e a tua causa eu não sei por qual motivo o telefone não está mas daqui a pouco mais à medida que o programa estiver no ar estará aí na tua tela este número de contato para você estar ligando para nós nós vamos agora para um breve intervalo nós vamos voltar daqui a pouco mais com você se você tem uma bíblia abra ela no evangelho de João no capítulo 20 do versículo 24 até o versículo 31 daqui a pouco mais eu volto com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém